A presidenta Dilma Rousseff se reúne hoje aqui no Palácio da Alvorada com ministros das áreas social e de infraestrutura. O objetivo é acompanhar metas e atividades das duas áreas. A presidenta informou esta manhã pelo Twitter que vão ser discutidos cronogramas de entrega de obras federais. Ela disse que considera que governar é oferecer à população serviços públicos com cada vez mais qualidade e que reuniões de rotina como esta são importantes para coordenar os esforços dos ministérios. De Brasília, Ricardo Carandina.